Música Eita que entregou, ela é o meu ator, quando eu penso nela, e só deu valor. Na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou. Na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou. Música Eita que entregou, ela me deixou, na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou. Na saudade, ela me deixou, na saudade, ela me deixou. Na saudade, ela me deixou. Música Música Todo mundo tem direito, a uma cruz em harmonia, o que eu tomo desviou, a bacana do meu dia. Por isso vem de a saudade, a voz do César, o meu irmão da família. Música Estou perdendo o meu povo para levar, o meu ator, escutei essa festa, na boca de um contador. Ele já ouviu sentimento, mas ele era um falamento, e que tanto se apaixonou. Música Música Eu não vou, fui, foi, de carro, já fui, de carro, já fui, de carro, ajudei o meu patrão. Música Ter o seu filho formado, o meu tom, o que me deu, só pra ter o sangue meu. Música 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 E o povo em mim, o doce bem-na pra dançar Os cipazões, a história vai ficar O campo de luta, a via regular Qual o resto do mulher, o profeta que fica A gente aqui vai se prender e se esquentar E o povo vai gritando, o que é o doce, o salão A gente aqui vai se prender e se esquentar E o povo vai gritando, o que é o doce, o salão É o horror, o pernão É o horror, o pernão De risas e sedia, a gente se enganou É o horror, o pernão O pernão E quem apareceu, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce O porro, o pernão O que é o doce, o doce, o doce, o doce, o doce O que é o doce, o doce, o doce, o doce Achei que a festa nem achou Eu tudo bom, tá, ó O que é o doce, o doce, o doce, o doce, o doce Precisa se seguir, a corra da sua salão É o fórum, é o fórum, é o fórum A letrão, não é a corra da sua salão É o fórum, na fã da sua salão É o fórum, na fã da Cata, No meu aniversário da Abre, é o fórum Dizem o fórum e na fã da sua salão Foi lá meu amor Que eu conheci a mana Que eu conheci Foi lá meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL